Moradores próximos a uma pizzaria relataram alguns sons estranhos vindo do local à noite e você foi o escolhido para investigar o monumento sozinho. Ou você estar andando sozinho em uma pizzaria quando de repente se depara com animatronics assustadores te observando. Essas serão algumas das novas fitas VHS de FNAF mostradas no vídeo de hoje. Lembrando todos vocês que esses vídeos são com base na minha opinião, tá pessoal? É, eu acho as fitas assustadoras, mas talvez você não ache, beleza? E antes da gente ir para as fitas VHS, não se esqueça de passar no canal dos criadores, porque deve dar um trabalho danado para fazer essas fitas, rapaziada. Então, vai lá, vai. Investigação policial Essa fitas VHS se passa em FNAF 1, mais precisamente em 13 de novembro de 1993, um policial foi chamado às pressas para averiguar uma antiga e abandonada pizzaria. Relatos ditos por moradores próximos dizem que gritos e som estranhos são ouvidos dentro do local. Ao entrar na pizzaria, o policial tenta chamar a atenção de algum sobrevivente, e sem respostas, ele decide dar uma checada no local. Isso é a polícia! Nós temos uma reportagem de que eles estão gritando, vocês estão injurados? Anotronicos estão morrendo do palco, possivelmente estão morrendo. Anotronicos estão morrendo do palco, possivelmente estão morrendo do palco, possivelmente estão morrendo. O que? Ei! Eu sei que você está aqui! Come out com os seus homens! Please come out with your hands up! I got a situation over at Freddy's Pizza Place Someone's moved the animatronics And one of them was hidden behind a wall It's covered in one i believe in blood Suspect is still in the building Hello? Does anyone read me? I know you're back there Come out with your hands up! You are under arrest! Depois de ter algumas visões do incidente do local, o policial acaba escutando um barulho estranho vindo nos fundos da pizzaria, e ele vai checar. Come out right now, quit playing games. Wow! Jesus Christ, God, no, stay back! Logo após meter algumas balas no Freddy, ele acaba se escondendo na sala de partes e serviços, e acaba descobrindo um segredo assustador. Não, 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 não. Por volta das 4h20 da madrugada, o policial foi morto por William Afton, vestido com o traje do animatronic Spring Bonnie. O caso de Edward Morris Nessa fita VHS vemos um jovem invadindo a pizzaria da Freddy's Jr's, após ser desafiado por seus amigos que diziam que o lugar era mal assombrado, e o garoto com a sua câmera iria tentar ao máximo provar que a pizzaria era realmente assombrada. Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O garoto acaba escutando um som estranho vindo do animatronic Boni. O animatronic estava apontando para uma sala escura e ficava repetindo a palavra estranho. Stranger. Após ver aquela figura estranha o jovem acaba correndo desesperadamente, porém durante a sua fuga acaba deixando a sua câmera cair e acaba sendo raptado pela aquela figura assustadora. Vamos lá. E aí 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 Procurar e destruir A fita a seguir contém imagens das câmeras corporais de várias unidades da SWAT E todas foram editadas juntas para uma melhor experiência de visualização O conteúdo dessa fita pode ser muito perturbador para alguns Por isso recomendamos fortemente que você proceda com cautela Essa fita VHS se passa em FNAF 1 Mais precisamente em 15 de janeiro de 2000 Uma equipe da SWAT foi chamada até a Freddy Fazbear Pizza Após suspeitas de um ato criminoso A equipe contava com 5 membros da SWAT No qual seus trabalhos era invadir a pizzaria e prender o suspeito Porém as coisas começaram a sair fora do controle E2, east side, agora! On it, Sarge! Quem está lá? O que é? Eu não sei, só um tempo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os policiais e sem nenhuma resposta ele manda o seu último amigo lhe aguardar no salão de festas, porque ele iria averiguar um barulho estranho emitido no corredor. O que é isso? 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 Tudo isso não teria acontecido. Mas, quem é? De qualquer forma, eu quero saber que eu deixei todos os pontos e deixei o ventilador. Então, você não vai em qualquer lugar. Não se preocupe, eu não vou em qualquer lugar. É hora de terminar. Para todos nós. Até a próxima. Não! A pizzaria acaba em chamas, eliminando todos que estavam lá dentro. Ou será que não? Então, nós vamos fazer ação, eliminando todos que estavam lá dentro da minha casa. E na próxima. E a mãe da mãe. Ela vai anunciar que sempre queira. Ela vai ser bem na próxima. E a mãe. Ela vai anunciar que sim. Ela vai finalizar um outro vídeo. Ela vai saber uma coisa estranha. A mãe. E agora, essa foram as novas fitas VHS de FNAF mostradas no vídeo de hoje. Foram umas mais assustadoras do que as outras, não é mesmo? O vídeo foi esse e não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. E a gente se vê por aí.